Muito, 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 muito feliz. Eu sou a Tchaca e eu quero só agradecer. Agradecer ao organizador e diretor do Prêmio Jovem Brasileiro, que é o Guto, que acreditou no talento da Tchaca e colocou pra compartilhar o palco junto com a Vanessa Camargo e o Caco de Castro. Foi sensacional, foi incrível. Entrou pra minha história, sabe assim? Agora, encontrar Caio Castro nos corredores. Eu não vou dizer o que nós fizemos. Encontra a Ana Vilela. Ela cantou pra Tchaca, Banda Malta, Larissa Manoela, Ivete no Telão. Enfim, Ivan Moretti, gente, que homem lindo. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que foi, que contribuiu, que participou com os votos. Obrigada à Juventude do Brasil. E muito obrigada ao Miguel Ângelo, obrigada ao André Zito, que ficaram comigo no backstage, depois a gente fritou muito lá no camarote. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Foi incrível, noite linda. Prêmio Jovem Brasileiro 2017, obrigada.